Abertura Agora sim. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na opinião do Primeiro-Ministro, o país está melhor, os portugueses é que estão pior. Não há nenhum país que esteja melhor quando a população está pior. Uma frase triste repetida pelos membros do Governo, mas que resulta claramente do seu pensamento. Para a direita, o país está melhor quando os portugueses são mais pobres, quando há mais miséria e mais desempregados. Um país que emigra, que empobrece e que pela primeira vez na história vê o seu índice de desenvolvimento humano diminuir. A insensibilidade da atual maioria é gritante, mas não tem qualquer tipo de problema em se rirem durante um fim de semana, ao mesmo tempo que os portugueses sofrem com as suas políticas. Um Governo que continua a cortar nas pensões e nas reformas, que corta no complemento solidário para idosos, naqueles que são os mais pobres. Soubemos agora que vai cortar ainda mais nas reformas de milhares de idosos. Mas atenção, vai cortar apenas depois das eleições europeias. Vota primeiro, corta depois é o lema do Primeiro-Ministro. Mas os portugueses não se deixarão enganar. Perguntem aos 827 mil portugueses desempregados, mais 151 mil do que no início do vosso mandato, se o país está melhor. Estamos a falar de um desemprego real na ordem de 1,1 milhões de portugueses. Perguntem aos 300 mil portugueses jovens desempregados, se o país está melhor. Alguns já nem conseguem perguntar, porque vão emigrar no dia de amanhã. Perguntem a um número cada vez maior de casais desempregados, alguns deles com filhos em casa, também eles desempregados. Ou aos mais de 50% desempregados, sem qualquer tipo de apoio, se o país está melhor. Soubemos agora que o Governo quer acelerar a retirada dos inscritos dos centros de emprego. Criando emprego? Não. Mais uma operação cosmética para mascarar a realidade. Aos portugueses que apenas trabalham uma a 10 horas por semana e são considerados empregados, perguntem se estão melhores. Mais 52 mil pessoas subempregadas desde o início deste mandato e aos milhares de portugueses com contratos precários. Uma economia que recuou 13 anos, que viu desaparecer milhares de empresas, que viu diminuir a população ativa em 331 mil portugueses, menos 6,8%, não pode estar melhor. Perguntem aos 330 portugueses que todos os dias, desde o início do vosso mandato, emigraram se o país está melhor. A natalidade diminuiu para níveis nunca atingidos. E se a solução do Primeiro-Ministro é criar mais um grupo de trabalho, também aí estamos conversados. Perguntem aos portugueses se viram aumentar os impostos sobre rendimento em mais de 30% se o país está melhor. Os portugueses que já fizeram as contas este ano, ao nível do IRS, sabem bem do que fala. Menos rendimento, mais pobreza e um aumento brutal de impostos. A insensibilidade deste Governo vai do corte de rendimentos, salários e pensões, aos cortes na saúde, na educação, mas também no desprezo pelas populações do interior, mais afastadas do terreiro de passos, é certo, mas portugueses como todos os outros. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se o Governo encerrar o Tribunal de Mondinho de Basto, os cidadãos terão de andar 4 horas em transportes públicos para ir a um tribunal mais perto, para se fazer justiça. Perguntem aos habitantes de Mondinho se o país fica melhor, se fica mais justo. Perguntem aos 30 doentes oncológicos do Conselho de Alfândega da Fé, muitos com reformas na ordem dos 300 euros, e que não vêem resposta no Serviço Nacional de Saúde para o Transporte até ao Porto, se a saúde e o país está melhor, se está mais coesa a nossa sociedade. E não está a pior nesta situação, porque a Câmara Municipal, sem obrigações desta área, teve a sensibilidade para apoiar estes doentes. Perguntem aos portugueses que esperam 658 dias por uma consulta de hematologia no Hospital de Aveiro, se o país está melhor. Perguntem aos jovens de Chaves, que teve um acidente no início do mês e foi obrigada por correr 400 quilómetros para ser visto por uma equipa de neurocirurgia, se o país está melhor. E o Ministro da Saúde resolve estes problemas? Tem soluções para estes casos? Não. A única coisa que faz é mandar investigar. Não precisa de ir muito longe. Os cortes, 75% acima do previsto no memorando inicial, estão a ter consequências. Mais 740 milhões de euros de cortes, com consequências na saúde dos portugueses. Portugal está pior, porque também a saúde está pior. Perguntem aos portugueses que vão ver encerradas as suas repartições de finanças, se o país vai ficar melhor. Perguntem aos investigadores que viram as suas equipas destruídas, se a ciência está melhor, que viram destruir uma política coerente dos governos socialistas, de aposta na ciência e na investigação científica. E a situação aqui não é mais grave, porque conta com a oposição, a força e a resistência destes mesmos investigadores. Perguntem aos trabalhadores portugueses, que querem aumentar a sua formação e não encontram oportunidade para o fazer, se o país está melhor. Se o seu futuro será melhor, um governo que destruiu as novas oportunidades, que retirou a oportunidade, que retirou a esperança a centenas de milhares de trabalhadores se qualificarem, aliás situação inédita desde os anos 60 do século passado. Portugal subiu mais um lugar no ranking dos países mais pobres da Europa. O risco de pobreza não para de aumentar desde 2011. Estamos a divergir da média da União Europeia também neste aspecto. Este governo, legítimo, mas legitimado numa campanha eleitoral de mentiras, conseguiu a proeza de empobrecer os portugueses e o país, sem resolver qualquer problema estrutural, sem qualquer reforma. E até o guião da reforma do Estado, prometido pelo vice-primeiro-ministro irrevogável, ele próprio desapareceu. O primeiro-ministro atacou os trabalhadores e os reformados em vez de reformar. Um governo que preferiu nestes 13 anos parar investimentos estruturantes e reprodutivos, que preferiu suspender a política que vinha do PS, de simplificação administrativa, facilitando a vida às pessoas e às empresas. Um governo que no final do seu mandato, quaisquer que sejam os cantos de sereia, vai deixar os portugueses e o país muito pior. O mais preocupante é a insensibilidade social de um governo que não tem uma visão de futuro para o seu país e do seu papel na Europa. E neste quadro, as eleições europeias são ainda mais importantes. O candidato do governo, Dr. Paulo Rangel, é o rosto do desemprego em Portugal, do aumento dos impostos, da imigração de jovens. Será o representante da austeridade, do insucesso das políticas deste governo na Europa e será também certamente o representante da Sra. Merkel em Portugal. O Partido Socialista, com o cabeça de lista Francisco Assis, será a voz da defesa de Portugal, dos interesses portugueses em Bruxelas. E o que estará em causa a 25 de maio são duas visões distintas para a Europa e para Portugal. A da direita, representada pelo Dr. Paulo Rangel, na defesa da política da austeridade, dos cortes e do empobrecimento. E ao contrário, o Partido Socialista, com o meu camarada Francisco Assis, representará uma Europa solidária entre os povos e os países europeus, com políticas de crescimento e políticas de emprego. Uma Europa de soluções de todos e uma Europa de soluções para todos. Muito obrigado.